Pedro, mais um pódio, está começando a se acostumar a subir no pódio da categoria principal do Superbike, o que você achou dessa corrida? Então, fiz uma largada ruim, mas vim recuperando aos poucos e no final da prova tentei manter o ritmo inteiro de corrida 37 até a última volta. Vim buscando o Maximiliano, ultrapassei ele, consegui ainda abrir um pouco, então muito obrigado a minha equipe, a minha moto estava perfeita no final de semana, a minha CBR 1000, o meu ator do time Honda, meus apoiadores, patrocinadores, amigos e vamos continuar com o mesmo ritmo para a próxima, para subir no pódio de novo, obrigado. Eric, acho que foi a melhor corrida assim, no geral, pessoal, reação do público, o que você achou de tudo? É, para mim não foi a melhor, fiquei em segundo, mas foi uma corrida muito disputada, foi bonita a prova, infelizmente não deu dessa vez, eu estava com bastante problema de spin, a mão estava derrapando bastante e eu perdi um pouquinho na reta também, então infelizmente eu tentei o máximo que deu, mas na reta ele me passou como eu já esperava e é isso, vamos para a próxima agora tentar conseguir a vitória. Alex, corrida, a reação do público foi inacreditável, a última volta é incrível, você voltar a vencer, como você está se sentindo agora? Ah, a gente brigou bastante por isso, trabalhamos, na verdade foi o ano passado quase inteiro e mudança de motocicleta, começar não foi nada fácil, a gente cada corrida vinha se mostrando mais competitivo, sempre se aproximando mais e agora deu para fazer, Fico muito feliz, o trabalho da equipe foi imenso, todos os colaboradores de todos, da BMW, da equipe até, da Mupo, da Suspensão, da Pia Pirelli, da Krapovic, todos os partenistas técnicos e os patrocinadores, mas os técnicos me ajudaram muito para a gente ter uma moto cada vez um pouco mais competitiva e agora está de igual para igual, fico feliz porque isso também é bom para a corrida, é bom para a etapa, essa disputa eleva o nível de todo mundo e vão ter, vai ter mais uma segunda, não vai ser fácil de novo, vamos ver. Se você puder falar um pouquinho, na entrada da reta você foi por dentro, assim, foi uma... A moto na verdade eu saí mais embalado que o Eric do Café e na hora que ele foi fazer essa semicurro que a gente fala, eu já estava com meia moto dentro, se eu não jogo a moto para dentro a gente ia acabar se batendo, então para evitar um acidente eu tive que jogar a moto, se não a coisa ia ficar feia, entendeu? Então foi uma questão de cautela e segurança para a gente não se chocar em A300 por hora.